Em 10 processos, art. 8.500, 33, 32, 2011 e 1, recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, em face de ordem de infração nº 15, 2012, SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cronograma da obra de construção do primeiro circuito em 230KV, ligando a solicitação Ibicoar à solicitação Brumado 2, e instalações associadas, otorgada a recorrente por meio do contrato de concessão nº 10 de 2007. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Chufinha. Nos dias 7 e 8 de julho de 2011, a SFE realizou fiscalização na Companhia Hidroelétrica de São Francisco, Chesf, visando verificar o cumprimento do cronograma da obra de construção do primeiro circuito em 230KV, ligando a SFE Ibicoara à SFE Brumado 2, instalações associadas à SFE Ibicoara na Brumado 2. No dia 18 de julho de 2011, foi emitido o termo de notificação e respectivo relatório, onde foram registradas as constatações e não conformidade verificadas. Em 18 de agosto de 2011, foi enviado ao ONS solicitação de parecer quanto aos impactos advindo o atraso na interligação das instalações em tela. Em 10 de agosto de 2011, a SFE se manifestou sobre o termo de notificação. Em 1 de setembro de 2011, o ONS apresentou o parecer sobre os impactos do atraso dos empreendimentos. Em 1 de novembro de 2011, complementou as informações referentes aos desligamentos com corte de carga ocorrida após a data estabelecida para a entrada em operação dos empreendimentos aqui mencionados. Em 13 de abril de 2012, a SFE emitiu o auto de infração instaurando o processo administrativo punitivo em razão de terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias e ou descabidas as alegações apresentadas pela concessionária em relação ao descumprimento do cronograma do empreendimento em referência. Assim, foi aplicada a multa do Grupo 3 no valor de R$ 1.463.000,00 por inobservância ao disposto no contrato de concessão 010-2007. Em 18 de maio de 2012, a SFE interpôs recursos administrativos em que requer a nulidade do auto de infração com consequente arquivamento do feito administrativo b. o reconhecimento da decadência da multa aplicada c. o reconhecimento da impossibilidade de dupla punição em razão da mesma situação fática d. alternativamente aos itens anteriores a redução do valor da multa imputada em 30 de agosto de 2012, a SFE se manifestou em juiz de reconsideração e manteve a penalidade de multa aplicada em 11 de setembro de 2012 o processo veio a mim distribuído é o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Então verifica-se que o auto de infração foi recebido pela CHESF em 8 de maio de 2012 Assim, o prazo decenal para a interposição de recursos teve início no dia 9 de maio primeiro dia útil subsequente e terminou em 18 de maio, sexta-feira Como o recurso foi recebido por fax no dia 18 de maio protocolado nesta agência em 21 de maio de 2012 forçoso a reconhecer a sua tempestividade nos termos do artigo 33 da resolução normativa 63 de 2004 presente nos requisitos formais conheço do recurso Alega a recorrente inicialmente que a anulidade do auto de infração ou a decadência da multa por inobservância do prazo de 45 dias estabelecido no artigo 20 capítulo da resolução normativa 63 de 2004 Esse argumento não pode ser acatado porque o prazo para a lavratura do auto de infração é impróprio e essa diretoria já editou a súmula número 12-2009-ANEL na qual não acolheu a anulidade preiteada Alega também que a penalidade imposta pelo AI incide sobre o mesmo fato gerador de outras penalidades tais como a perda de receita e a penalização da parcela variável Haveria, sim, dupla penalidade pelo mesmo fato Novamente, entendo que o argumento da recorrente não pode ser acatado pois não podemos confundir falta de remuneração em razão da ausência da prestação do serviço e desconto no pagamento base da RAP em razão do atraso na entrada em operação com a sanção pelo cometimento de ilícito administrativo A natureza dessas figuras é distinta Esse entendimento é o que se depreende da literalidade do artigo 11 da resolução normativa 270-2007 que estabelece que o desconto relativo ao período de atraso na entrada em operação das instalações de transmissão será efetuado sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na resolução normativa 63-2004 Por fim, o recorrente questiona a multa aplicada em função dos valores atribuídos aos critérios de cálculo e sustentando a ilegalidade da base de cálculo utilizada para fixação do valor da multa Em relação à base de cálculo defende a recorrente que o percentual final da multa deve ser aplicado sobre a receita anual permitida determinada para o contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica 010-2007 que é o da instalação em discussão Esta linha de argumentação já foi objeto de análise por parte da Procuradoria Federal no caso pelo parecer 264-2011 de 29 de abril de 2011 em consulta por mim realizada no bojo do processo 48500-03-362-2010-28 Naquela ocasião, a PGE esclareceu que há discricionariedade dos critérios para fixação das multas desde que seja respeitado a previsão contratual de aplicação de multa de até 2% sobre o valor da RAP e da transmissora No caso, ora analisado observo que a multa corresponde a 0,0259% da RAP e está abaixo do limite de 2% estabelecido no contrato Bem assim, muito aquém do limite de 1% para cada infração do grupo 3 Deste modo, não identifico desproporcionalidade nos critérios de definição da multa e verifico que a multa está adequada e suficientemente fundamentada Por essas razões, não vislumbo motivos para rever a penalidade imposta ao agente Passa o dispositivo do exposto do que consta do processo voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela CHESP em face do auto de infração nº 15 de 2012 para, no mérito, negar-lhe provimento Eu voto Em discussão? Em votação? Acompanho o relator Também voto, comandador Também voto, comandador Dito decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela CHESP em face do auto de infração nº 15 de 2012 elevado pela SFE para o mérito negar-lhe provimento